Ela me disse eu vou com você Eu dei um beijo e a fiz dormir Como neném, mas no final eu disse nem vem E fui com o cheiro dela em minhas mãos E ela que me tinha em suas mãos Ficou sem ter o que dizer pra mim ali E eu disse eu volto, volto pra te buscar Eu volto, mas antes preciso me virar Trabalhei de sol a sol pra poder te dar um ninho Mas ela me deixou tão claro Eu quero só o seu carinho Eu volto, volto pra te buscar Eu volto, mas antes preciso me virar Todo dia de manhã Céu azul e a bola amarela Na boca um gosto de maçã E eu sozinho no meu caminho Querendo só os beijos dela Eu volto, volto pra te buscar Eu volto, mas antes preciso me virar Eu volto, volto pra te buscar Eu volto, mas antes preciso me virar Me virei na cidade grande Vi umas fotos que o mar Dando os passos sempre certos Pra poder ficar legal O sol é meu irmão E o mar nosso vizinho O nosso ninho é tão bom Eu quero só o seu carinho Eu volto, volto pra te buscar Eu volto, mas antes preciso me virar Eu volto, volto pra te buscar Eu volto, mas antes preciso me virar Quero só o seu carinho Eu gosto tanto dela Eu quero só o seu carinho Eu gosto tanto dela Eu volto, volto pra te buscar Eu volto, mas antes preciso me virar Eu volto, mas antes preciso me virar Vamos lá.